Uou, uou, eu quero ver, eu quero ver Tudo pela arte, tudo pela arte Eu disse tudo pela arte, tudo pela arte Tudo pela arte, tudo pela arte E mais em três, dois, um, e lá Eu não caio com o pronto, você é novo, já que a gente muda todos os dias E é por isso, meu mano, que eu ainda sigo a filosofia E que não importa o que eu vou, o meu oponente aqui no campo Assim como naquele último compromisso que eu e você nele ando E é por isso que eu sei que não é tão novo Calma que são quatro versos Tudo que eu tô fazendo é unir as palavras contra a oração e os versos Mas agora você não é perverso Eu não digo pro que você fez Vamos batalhar de novo, se você perder, só não vale sair puto igual a última vez É por isso, meu mano, sabe que eu já tô improvisado Eu não tô ligando, se eu vou sair puto Porque eu nunca aqui vou reclamar o resultado Negra, um pouco me fodendo com a tua rima É por isso, meu mano, sabe que eu tô na disputa Você vai perder a sua luta Só que eu tô mudando o lugar, você só muda a conduta É por isso, meu mano, você sabe que eu tô te mostrando que minha rima é rara Independente do lugar, se não é lixo, eu tô no VDM, sempre tô botando a minha cara Eu não tô ligando, sabe que eu causo o teu fim Aqui na batalha, sabe que eu vou devagarinho Você tá falando que você tá risando todo dia Vai ter que rezar pra um palco se quiser ganhar de mim Não, não é dar um palco E até porque meu parceiro, você sabe que humildade vem de berço Toda vez que eu tô pensando em Nossa Senhora do Rosário Sabe que eu seguro até meu terço Você tá falando essas fitas de que muda a conduta Mas nunca muda o estado Você não entendeu que agora você tá errado Minha postura nunca mudou, a essência é o unificado Unificado, é por isso eu faço o verso improvisado Você tá falando que é unificado O verso foi travado, não foi fixado Melhor você acertar direito É por isso que eu não dou salvo e pôr alva Tô te acertando como fosse arqueiro Acabei de tirar o arco da meu java Não, não tirou Na verdade você sabe que eu tenho essa resposta O arco você nunca tirou de nem do da java Ele é como uma resposta Tá sempre nas suas costas E é por isso que agora você tá numa copa Você não entende que eu cavo a sua copa Infelizmente só poderia até ganhar Mas você tá andando em círculos Eu quero pro alto Por isso, mano É por isso que eu tô fazendo o verso improvisado Eu tô no compromisso sempre detalhado Eu tô andando sem escudo, você que tá parado É por isso que eu tô te matando Você tá ligado, na batalha que cê rima pouco Eu tô pouco me fodendo Eu tô andando sem ficar parado Só focando no progresso aqui dos outros Não, eu não foco no progresso dos outros Eu tô trilhando somente o meu caminho Nunca que eu vou perder a porra do tempo Olhando somente pra grama do vizinho Porra, você tá em círculos Não vou contrariar Sabe qual é a semelhança entre os dois que você falou Nenhum deles saiu do lugar Nenhum deles saiu do lugar É por isso mesmo que eu vou seguir trampando Eu tô pouco me fodendo com o relógio Porque se minha vida acabar o ponteiro ainda tá andando É por isso que eu vou te batendo Você tá ligado e sabe que nesse caminho Você até falou que tem o vizinho Eu sou o cachorro que tá mijando na grama do vizinho Tem mais uma pelo que se entendi Se você tá mijando na grama do vizinho Vai, vai, mijar fora daqui Eu sei que eu vou te atacar Acho que esse round já tá pra acabar Tinha mais uma volta, tinha uma vez Porra, mais uma vez Por isso eu faço rima de improvisação Aqui no VDM tô aqui com o meu coração Claro que você não sabe atacar Porque eu deito uma pancada na sua mente Que você já perdeu noção Essa é a mesma que eu tô fazendo aqui Você tá ligado que eu já faço acontecer Quando você vê um oponente tão bom Quando você vê as palavras não sabe nem o que dizer Então é isso Fecha, 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 fecha Fecha, fecha, fecha Jardim, família, família, família Jardim, 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 família, família Que a votação, atenção Que começou atacando foi a Sofia Achou que ela foi superior ou passou muito barulho Quem respondeu foi o KPV Achou que ele foi superior ou passou muito barulho É isso, pronto, com vontade É a Sofia É o KPV O KPV levou o primeiro Não dá de ser perdido porque é tudo que vai Tudo que vai Levanta a bola em cima e vamos passar a energia que tá da hora Vem geral, vem geral Vem geral, vem geral, vem geral Vem, vai, levanta a mão Vai, vai, levanta a mão Vai, levanta a mão VD é meu paldeirão Vem, vem hoje Vem, vem hoje Vemez VemRE Vem 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 Quem quer batalha boa grita o quê? O quê? Sem ter batalha boa grita o quê? O quê? Quem quer batalha boa grita o quê? O quê? 3, 2, 1, Rima! É por isso que eu já mato, quando eu já faço, sempre caixando no BPM. Quando você tá batalhando com o adversário, eu tenho certeza que a sua perna treme. Você tava falando que nem ia atacar, porque a rod tava acabando, cê já fez feio. Vocês perceberam a atitude dela? Ela ficou sem bala no meio do tiroteio. Por isso, menina, que eu tô sempre atacando. Sabe qual já miro? O seu pote pode ser de faca, pode ser o DR. O teu creme tá na mira, mas é headshot, eu não tô ligando. É por isso que você sabe que minhas gemelas são fodas, elas são os toros. Porque o teu creme tá na mira, eu já explodou. Ativei o headshot com a cabeira de ouro. Não ativou o headshot, você tem que entender que agora cê toma um shot. E honestamente, quando cê tá na minha frente, tudo que você faz é vir pra Gatlock. Você falou que eu fiquei sem bala no tiroteio, mas você vira freemes. Até porque, meu mano, eu sou um sniper americano. Eu só preciso da minha mira e de uma vez, vou poder retirar você. E é dessa forma que eu faço a improvisação. Você saiu da sua trincheira que era escondido, e agora com certeza cê fica no chão. Até porque você não vai entender, mas quando eu tô rimando, eu pego no microfone. Eu não me importo de tomar esse caixa em bala, até que eu salve até o último homem. Eu salve o último homem, e é por isso que eu já tô na instrumental. Eu não tô ligando pra salvar o último homem, só se for o meu soldado eu não fecho com o general. É por isso, mano, sabe que eu sou verdadeiro. Você tá ligado que eu já rimo por inteiro? Você até falou que cê sniper americano, então baba ouve de gringo que eu sou soldado brasileiro. Sou soldado brasileiro, mas a sua rima... Aí é foda, 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 aí é foda. 3, 2, 1, mano! Você é um sniper brasileiro, e você falou que você não salva o general. O que você não entende é que depois que a gente morre, dentro da cova todo mundo é igual. Agora, quando você fala que tem um soldado e você não vai estender a mão, Você não pode reclamar a partir do momento que no futuro não tiver nenhuma flor no teu caixão. Nada a ver, é por isso, mano, vocês sabem que eu já faço minha rima. Não é todo mundo igual dentro do caixão, cê não consegue enxergar as estrelas lá em cima. É por isso que eu já desço do salto, eu não rimo baixo, sempre rimo alto. Eu tenho uns amigos que já viraram estrela, por isso que eu também virei estrela, mas em cima do palco. Eu também virei uma estrela, e eu queria muito que os meus amigos tivessem quem pra assistir. Muitos amigos que como eu também foram embora, e muitos deles também eram MC. Por isso que eu tenho certeza, meu parceiro, que cê fala das estrelas, mas você toma esculacho. Muita gente passa olhando a vida inteira pra essas estrelas e não enxerga o que tem debaixo descalço. Debaixo descalço, é por isso, mano, mas cê sabe que eu já rimo com a minha fé. Eu não tô ligando porque tem debaixo do meu sapato, porque eu sempre tô a pé, sempre tô andando. É por isso que eu tô te matando, e mano, agora cê se ferra. Eu tô pouco me fudendo se um dia eu vou morrer porque eu vou devolver meus nutrientes pra essa terra. Pô, cê vai devolver seus nutrientes, mas o meu não fica junto com o meu legado. Até porque mano, eu também já andei muito descalça, inclusive de estado pra estado. Eu honestamente sei que cada estado que eu vou pisar eu tenho que chegar lisa. Você tem que tomar muito cuidado, meu mano, porque o que te mata pode ser aonde você pisar. Então é isso, fechou, 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 fechando uma soma de palmas. Tem que combinar a palma, essa palma é a soma. Terceiro! 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 Vamo ver se tem um memo desde já, muito barulho pra essa batalha! Vamo ver, quem começou atacando o segundo rod foi o KPV, achou que ele foi superior, passa muito barulho. Sofia finalizou, achou que ela foi superior, passa muito barulho. Terceiro rod, desde já, quatro vezes, certo? Quem começa, quem termina. DJ, segura o beat aí, Adair, rapidinho. Familiar, no máximo respeito mano. Os MC estão dando tudo deles aqui no palco. Os MC estão dando tanto... Eita porra! Estão dando tudo deles aqui no palco, certo? Estão correndo atrás do sonho deles, eu também estou dando o meu máximo aqui na apresentação. Não precisa ser recíproco, tá ligado? A batalha começou, mostra. Tá legal mano, só tá faltando mais um pouco de energia, certo? O pessoal como, tá desatento. Mas ei, vamo prestar atenção no movimento mano, o que tá acontecendo. A história tá sendo escrita, certo Brisa? Mas uma quarta-feira diante dos nossos olhos, não vamos se fingir de cego não mano. Vamo interagir, vamo fazer parte, certo? Ninguém tá aqui a toa. Quem vai começar o terceiro rod é quem? É o KPV. O KPV vai atacar, a Sofia vai responder. Solta o beat aí DJ Adair, solta o beat agora. Não, é dois, quatro meses. Levanta a mão. Levanta a mão geral, levanta a mão geral. Levanta a mão geral, levanta a mão geral. Levanta a mão, levanta a mão. Graças ganhou o beat. Sangue. Vem oi! 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 Eu tô de luto. Falei desde o primeiro round que você ia perder e fica puto. Eu tô fazendo acontecer. Você que tá puto e perdeu o primeiro foi você. Não tô te entendendo. Aqui você é fraude. É trincheira. Respondendo rima do primeiro round. Não, na verdade eu não tô criando. Eu só tô evoluindo. Você não tá entendendo. Tá tropeçando. Eu não fiquei puto. Muito menos frustrado. Você que levou pro coração e depois saiu como errado. Eu tô normal rimando com a minha sede. Eu tô te matando porque eu não tô na rede. Por isso que de rima eu tô na sede. Ela se ataca e se responde. Parece que eu tô rimando com a parede. É que você não entendeu. Eu tô na linha. Claro que eu ataco e respondo desde o primeiro round rimando sozinha. E é por isso que eu tô te respondendo. Você que está tão diminuindo e nunca tá crescendo. Não, valeu. Valeu, otário. Ela tá rimando sozinha. Todo mundo aqui em volta é seu amigo imaginário. Pô, tu tá de sacanagem. Tô fazendo acontecer. Um beat, um DJ, apresentador, todo mundo aqui é o quê? Todo mundo é mais pra frente. É que a minha batalha não é com a plateia nem com o DJ. A batalha é com o meu oponente. Traga o seu salário. Olha como é fácil rimar tirando rima de otário. E eu que tô me contradizendo na linha. Era o componente, não era você que tava rimando sozinha. Por isso mesmo você sabe que você se fodeu. Pelo visto quem tá rimando sozinha aqui sou eu. É você. Até porque eu dou trabalho. Você tá copiando, me respondendo, tá copiando e se inspirando pra caralho. E tudo que eu faço. Francamente, a única coisa que você fez na batalha toda foi ocupar espaço. Ocupar espaço. Por isso não é parada. Eu tô fazendo aqui umaquela que é bem detalhada. Por isso que eu te mato e se acabasso. Então te corto em pedaço que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Se não precisa ocupar, então é dessa forma, mano, que você vai se contrariar. Se não precisa ocupar o mesmo espaço, dá vaga pra quem queira e deixa de ser um cabaço. Não, você quer te merecer. Porque quem tá sendo um cabaço aqui na arte é você. Por isso que eu te mato, você é a fraude. O que é ser cabaço? Espancar a Sofia em três rounds? Não, não foi em três rounds, foi em dois. Tô falando, cê tá puto, deixa isso pra depois. Terceiro não precisa, vai falar da minha vez. Tudo que eu falei foi as merda que você fez. Então é isso. Fechou, 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 fechou. Não, mas toma de palmas, também dá palminhas, palminhas, palminhas de palmas. Comenta agora é com vocês. Vocês não têm sentido que eu ia passar de palmas, certo? Terceiro round, bom dia. E começou atacando foi o KPV, acham que ele foi superior ou passou muito barulho. Sofia finalizou, acham que ela foi superior ou passou muito barulho. Sofia, façam, mas muito barulho, muito barulho para o KPV!